Música Muito bom dia a todos Imensamente feliz de estar aqui com vocês Agradeço ao Irã Castelo Branco o convite E vamos já de início A lembrar uma exposição que houve um par de meses atrás Aqui tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo De um artista gráfico e pintor chamado Escher E este artista se caracteriza pela peculiaridade De construir imagens improváveis, imagens impossíveis Muitos de vocês, não é certo, acredito Que terão tido oportunidade de assistir, não é certo E de ver essa exposição Na qual, em algumas das cenas Nós vemos peixes Em uma posição, não é certo, vertical Que se vão transformando gravativamente E chegam na sua exposição final A tornar-se pássaros E igualmente outras figuras Que começam sendo insectos voadores E terminam tornarem batráquios ou sapos Uma dessas figuras que mais me fascinam personalmente É uma figura mandálica em círculo Na qual os contornos de um morcego Terminam criando espaços vazios em branco Que se vêem como anjos Se vocês quiserem, podem fazer a leitura inversa Contornos de anjos Que nos seus contornos, ou nos seus vazios que deixa Se tornam morcegos Eu penso, não é certo, que essas figuras de Escher Que viveu no século XIX Parte do século XIX e parte do século XX Se tornam uma metáfora extraordinária Para estes nossos dias Paulo estava falando faz pouco tempo A respeito das mudanças vertiginosas As quais temos que nos adaptar e adaptar E se não nos adaptarmos Simplesmente, não é certo, teremos o final do sapo Nessa panela de água fervendo Coisa que, obviamente, não é certo Nenhum de nós quer E ainda que quer a experiência da vida Se vai encarregar de engatilhar nossos instintos E fazermos encontrar uma outra maneira de estarmos aqui Mas penso que estas figuras de Escher Não é certo, são uma metáfora extraordinária Para tempos em que as mudanças são tão vertiginosas Que às vezes corremos o risco de perdermos o caminho São tão profundas e radicais Que às vezes nos extraviamos E para não nos extraviarmos Eu imagino, não é certo, que Talvez tenhamos que recurrir À base de nossa realidade Que esquecemos Sem sombra de dúvida, não é certo Estamos tão admirados E encapsulados Em aquilo que acontece entre nossos cabelos E nos aplanta dos pés Que simplesmente ignoramos Que pertencemos a uma rede de vida Que tem bilhões de anos de existência Que tem bilhões de anos de experiência E da qual, não é certo, sem sombra de dúvida Não podemos sair Nós pertencemos à vida A vida não nos pertence Nós fazemos parte deste macro-projeto chamado vida E entramos no cenário dela Quando nascemos E nascemos de maneira tão precária E tão pouco autossuficiente Que precisamos dos cuidados Longos, demorados, exhaustivos De nossos pais Ou de aqueles que vão tomar conta de nós Para que adquiramos Em nossa maturidade Independência, não é certo E liberdade Sempre uma independência E uma liberdade Condicionada a nossa ancestralidade Condicionada a este universo De relações Que estamos cada um de nós Vivendo e sendo vividos A través dos, como mínimo 100 trilhões de células vivas Que constituem nosso organismo E elas estão aí Dando conta de uma relação Em equilíbrio Independientemente de se não sabemos Onde está o nosso pâncreas Onde está o nosso fígado Não vou fazer a pergunta Porque temo, não é certo Não ter muitas respostas E independientemente de saber Onde está o nosso pâncreas O nosso fígado O nosso corpo funciona E não apenas funciona Mas nos permite operar Neste cenário de vida A través de experiências De criação e de criatividade Que se renovam Mas que também Em épocas como esta Que estamos vivendo Nos leva Aquelas imagens de Escher Imagens improváveis De peixes Se tornando pássaros De insectos Se tornando Batráquios De anjos Configurando morcegos Somos museos Dando lugar a anjos E em épocas como esta Nos temos, não é certo Algumas lembranças Ou alguns lembretes Por exemplo A de Reane Eisner Uma socióloga E uma cientista Política contemporânea Que num de seus livros Por exemplo Não é certo Nos levanta Uma questão Quando nós queremos Deixar nosso carro Em um estacionamento O fazemos com relativa Tranquilidade e serenidade Porque em última instância Sabemos que o manobrista Vai ter uma carteira De habilitação Com a qual vai cuidar Nosso carro Em última instância Também Dentro desse estacionamento Existem pactos De segurança mútua Que em qualquer prejuízo Que eu tiver com meu carro Me vou sentir ressarcido E ela diz Muito bem Será que a gente Toma os mesmos cuidados Por exemplo Quando vamos a contratar Uma babá Para que cuide De nosso bebê Pedimos da babá Algum tipo de habilitação Algum tipo de experiência De estudo De validação Que faça cuidar De nosso bebê Eu lembro Quando li por primeira vez Isto que nos traz Reane Eisler Que literalmente Peguei um susto Porque todos nós Individualmente E culturalmente Em termos de uma época Que se vive De maneira coletiva De maneira conjunta Temos pontos cegos Temos pontos cegos Um pouco Como o ponto cego Que tem Nossa retina Há uma área Que simplesmente Que simplesmente nos enxerga E nós não enxergamos Que não enxergamos Por exemplo Não enxergamos Que a vida É possível Única e exclusivamente Porque existe Uma teia De relações Que a sustenta A vida Únicamente É possível Porque existe Um substrato De vinculação Um substrato De interação E interatividade Que permite Que tudo Que está Sobre ela Posa Emergir E possa Não é certo Crescer Também Dentro Não é certo Dessas Sombras Ou lugares Escuros Não lembramos Que quando Nascemos Precisamos Necesariamente De alguém Que nos acompanhe No percurso Até a maturidade Mas quando Envejecemos Precisamos Novamente De alguém Que nos conduza Para o descanso Que acontece En este meio termo Entre o nascer E o morrer Entre infância E a velhice Absolutamente Dependentes Do cuidado Da atenção Do acarinhamento De outros Que acontece Não é certo No meio Que às vezes Simplesmente Esquecemos A nossa base O nosso substrato Do qual Emergemos Absolutamente Todos Esta é A grande demanda ética Que apresenta A minha Visão Na minha Perspectiva O mundo Contemporâneo Até que ponto Estamos capacitados E habilitados Para sustentar Relações E vinculações Comprometidas Com princípios Éticos Até que ponto A ética Eclipsa Eclipsa O amago De nossa Conducta De nosso Comportamento De tal modo Que permita Legitimar Essa presença Ao individualismo Sobre o que seja Democracia Com uma experiência Que lhe contou Por sua vez Um amigo A ele mesmo Durante a época Do governo De John Kennedy Nos Estados Unidos Se acostumavam Levar professores A países Em desenvolvimento Para ajudá-los A avançar O potencial Que tinham Esses Mismos Países Esse colega Do professor Panikar Tinha ido A um país Africano E como se recusou De algum modo De dar O que seria O recado Americano Em uma aldeia Africana Se dedicou A treinar Con os jovens Esportes Que ele muito Bem conhecia E dentro De esses esportes Fizeram Béisbol Básco Um dia Terminou indo Para uma aldeia Vizinha Em que havia Um grande festival E se encontrou Com um monte De gulosemas Com um monte De comidas Muito apetitosas Terminou comprando Uma grande cesta Voltou A aldeia Na qual ele Estava ministrando Suas aulas Aspas De esportes Juntou Aos jovens E os convidou A fazer Uma competição Falou Gente Eu vou traçar Uma linha Aqui na terra Polvorienta Que está Vocês se vão Colocar Nesta margem Vocês estão Vendo Aquela árvore Lá A quase 200 metros De distância Vocês veem ela Quando eu conto Três Todos vocês Vão sair Correndo Em direção À árvore E quem chegar Primeiro Vai ganhar Esta cesta De gulosemas Imaginem Não é certo Ver uma cesta De gulosemas Em uma aldeia Não é certo Africana Cujas condições Ainda hoje Continuam Não é certo Sendo Às vezes As mesmas Estes jovens Reunidos Para uma competição Se postam Detrás da linha E o professor Começa a contar Um Dois Três E surpresivamente Sem ter falado Uma palavra Sem ter sequer Se olhado Ou articulado Algo com gestos Estes jovens Se dá nas mãos E saem correndo Todos juntos O professor Panikar Termina seu livro Sobre política Dizendo que talvez Tínhamos que aprender Democracia Com eles E o que me surpreendeu Não é certo De este relato Que apesar De estarmos Dentro de um espírito Altamente Individualista E competitivo Coisa Que os meios de comunicação Também Nutrem E alimentam Este relato Fez algum tipo de sentido Para as pessoas Porque começou a correr Via internet E via redes sociais A tal ponto Que eu mesma Recebi esse relato Recontado De diferentes maneiras Mas sem sombra de dúvida Carregado De esse sentido De que A felicidade Para ser felicidade Tem que ser compartilhada A alegria A celebração A comemoração Para ter profundidade E sentido Tem que ser compartilhada Não há banquete Mais fastuoso Nem mais requintado Que possa ter Não é certo A delícia A delícia Do compartilhamento Quando temos que consumir Os sozinhos O que fazemos O que aspiramos O que soñamos Sempre o fazemos Com outros E nestas imagens Improváveis De nossos ancestrais Fueron nossos primeiros mestres Independientemente De sermos criacionistas Ou evolucionistas Aprendimos com eles A sobrevivir A saber de que alimentarnos Aprendimos com eles A construir nossas casas Aprendimos com eles De algum modo Não é certo A criar de nosa prole Dentro do universo mamífero Estes encontros improbáveis Nos falam De uma potencialidade Que talvez Por tanta mudança Estássemos esquecendo Uma potencialidade Que se dá Em uma amizade Por exemplo Entre este cachorro E este macaco Uma amizade Relatada Pelos cuidadores Desta reserva Uma amizade Que é literalmente Profunda E duradoura Porque se acompanham Já faz um par de anos E ainda Experiencias Não é certo Como estas A vida É tão multifacetada A vida Não é certo É tão enigmática E misteriosa Para nós Insisto Alguns de nós Sequer sabemos Onde está Nosso pâncreas E nosso fígado Que nestas imagens Imagens Improváveis Talvez esteja Parte do horizonte Que em todas estas mudanças Estamos buscando Que em todas estas transformações Estamos ansiando E lembrar delas Sempre é reconfortante Lembrar delas Sempre pode chegar a ser Extremamente Inspirador Cerebrar nosso futuro Lembrando e comemorando Nosso passado Muito obrigada E os deixo Obrigado 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 Obrigado.